Mas o que é isso aí? Soltem todos! Já! Droga, vocês não me ouviram? Soltem eles! Ou vou fazer que a polícia jogue todos vocês na cadeia durante uma semana seguida! Não! Não! Nelson! Saia já da minha frente! Não! Você está procurando encrenca, agora sai da minha frente! Droga, eu disse não! Eu já estou cheio de sair da frente pra você! E também já estou ficando cheio de ser manipulado, detido e ironizado! Desta vez, desta vez foi longe demais! Não, eu acho que você é que foi longe demais! Senhor Ames! Onde foi que disse que conseguiu aqueles cinco mil dólares? Andy Pontmore! E onde ele conseguiu? Com o senhor Dalby! Pra que que era mesmo? Um suborno pra fechar o hotel! Isso é mentira! Isso é mentira? Não! Desculpa, eu esqueci de apresentar. Os meus amigos, as testemunhas. Oi! E agora eu acho que você pode chamar a polícia. E diga também que nós queremos falar com eles, tá legal? Ernest, sim, isso é verdade! Nelson, sejamos... Sejamos razoáveis, não é? Ah, meu Deus! Alguém aqui quer ser razoável? Não! Nelson, pelo amor de Deus! Se isso for a público... Tá legal. Se você concordar em manter o hotel aberto e garantir que ele continuará aberto, com a Jerry como proprietária, eu acho que não precisamos falar sobre nenhum suborno. Está fechado. Eu quero falar com vocês. Você mentiu. Você subornou as pessoas. Manteve meu único filho como prisioneiro. Ora, você não passa de um mentiroso sujo e asqueroso e pra mim, chega! Eu vou pegar de volta cada centavo que coloquei na sua campanha. Ora, pare de falar besteira. Nós temos 300 convidados e uma carreata de seis carros nos esperando na cidade. E nós vamos lá sim, e vamos agora e juntos! Não! Você vai sozinho. E se acostume com isso, porque eu não só vou deixar você sem nada como vou deixar você agora. Acabou! Vai, vai! Pode dar o seu xilique. Eu não preciso de você e não preciso de ninguém para chegar ao Senado. Os meus amigos de verdade estão esperando. Vão para o inferno, vocês todos! Me larga! Parem com isso! Parem com isso! Gente, obrigado por ter indicado do meu lado. Ah, claro. Tudo bem. Fique à vontade. Só pedi, hein? Tchauzinho, galera. Saia do carro, senhor. Por favor, só a carteira e o registro do carro. Olha, está tudo aqui. Olha, o senhor tem que entender uma coisa. Estou indo para um jantar político muito importante. Olha, está tudo aqui. Está vendo? Sim, sim. Senhor, o senhor andou bebendo? Ah, não, não. Entornaram em cima de mim, não está vendo? Cheque, coloque ele no banco de trás. Mas eu já lhe expliquei uma coisa. Estou muito atrasado. E eu acho melhor avisá-lo. O prefeito é um grande amigo meu. Ele fala muito bem do senhor. Espera aí, o que você está fazendo comigo? Eu estou me levando para onde? Você sabe quem sou eu? Sim, sim. Que droga! Que droga! O senhor sabe se expressar muito bem. Quanta gente bonita. Opa, tudo bom? Como é que é? Tudo bem? Tchau. Boa viagem. Até logo. Opa, até logo. Olha aí, gente. Aqui, olha. Para vocês, são sinceros. Isso. Valeu. Obrigada. Não, o pessoal rouba mesmo dela. Valeu, hein? Obrigado. Obrigado. Dá licença. Vamos dentro. Legal. E? O que é mais? Gente, só um minuto, por favor. Todos para cá. Isso. Eu sei que vai ser difícil para vocês, mas querem, por favor, fazer de conta que estão se divertindo. É, deixa com a gente. Agora não. Agora, hein? Vem. Ah, 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 ah O que é isso?